Duas famílias iguais competem por força e poder Buscam riqueza e fama, aceitação para não morrer Param de se perdoar, não se respeitam, começam a brigar O filho esquecido, entristecido, não sabe amar Uma tragédia acontece e a família percebe Que um amor que não deu se transformou em sangue Param de se perdoar Param de se perdoar